Acabei de inventar um quadro novo aqui no nosso canal e ele vai se chamar Recebidinhos Pagos da VU Solar Esse nem eu sempre tenho Esse que tá aqui, o nosso carregador solar O que mais que temos aqui? A barra pra fazer a conexão É onde vai os fusíveis 12 volts O disjuntor que vem do painel solar Aqui tem um negócio que eu comprei pra treinar tênis Só pra fazer um exercício Vamos lá, que o trabalho não para Queria agradecer então ao seu Jefferson Bezos Por essa parceria na qual a gente paga E ele manda o que a gente pagou Valeu, obrigado